Música Fala galera, como vocês estão? Alexandre aqui na área para mais um Gameplay Vamos jogar aqui o jogo Capitão Comando de arcade Deixar rolando aqui a apresentação Rapidamente Música Vamos iniciar aqui o Gameplay galera Temos 4 personagens à disposição Mumi Comando, Capitão Comando, Ninja Comando e Baby Comando Vou jogar com o Capitão Comando Iniciando aqui o estágio 1 na cidade Direcionar o movimento Capitão para cima, baixo, esquerda e direita Dois para frente, tanto para a direita quanto para a esquerda Corre, apertando o pulo e o soco depois de correr ele solta fogo Apertando o chute, aliás o soco ele dá esse chute Pulo e soco da voadora Pulo e soco para baixo e soco ele dá uma de olhar Nós agarramos os inimigos como vocês puderam ver agora Vamos seguindo aqui Vamos seguindo aqui Vamos lá torrar os inimigos Podemos subir aqui Como puderam ver aqui Chegamos aqui o primeiro chefe Vamos lá Vamos lá, me chica do teico O cara ia correndo para pegar o veículo, mas não pegou. Aí, primeiro chefe devotado, Doug, passamos a primeira fase. Vamos para a segunda, no museu. Esse cara de faca é muito ágil. Esse cara é muito chatinho. Eu vou colocar todo mundo para um lado só. Esse gordinho é chato demais. Solta fogo também. Chegamos no chefe. Chegamos no chefe. Beleza! Segundo chefe derrotado, segunda fase completada. Vamos para a próxima. Ninja House. Olha só. Descaixinho muito chato. Olha. Nossa senhora. Perder uma vida agora é sacanagem. Nossa senhora. Tá louco, não é pra perder essa vida não Parece que não está sabendo que tinha energia Não é pra perder essa vida Ainda bem que foi pegar energia, porque o outro ninja sumiu Eu vou ficar aqui, posicionado Não é pra perder essa vida E aqui o chocolate shuriki, o shuriki é melhor na mão do ninja Opa, acertado Chegamos no chefe, Miyamaki E aí E aí Ah Ah, o louco Nossa Primeiro continue, meu deus do céu Eu vou já dissemo nesse jogo Mega enferrujado, já perdi, eu continuo aqui na terceira fase Vamos embora Causa nas armas E aí 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 Tô ruim contra esse chefe, né? Nossa senhora! Comando! Capitão Comando! Nossa! Mais o poder, filho! Nossa! Capitão Fede! Meu Deus do céu! Fede, o que eu digo? Um monte de vida pra esse chefe! Bem que ele é difícil, mas... Pô! Vamos lá pro próximo estágio. É um bônus, tenho que devolver o máximo de ninjas que eu conseguir. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, doutor. Más uma fase, afário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Aqui em cima, eu falto, espero eles virem, principalmente esses que estão armados. Tchau, tchau. Aqui também é uma posição interessante classificar, que aí eu consigo acertar todo mundo, eles não me acertam. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah! 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 Dá pra ter passado. Facilo, viu? Dá pra ter passado ele sem perder vida. Pode ser chato. Vamos lá! Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ünk a KSGI Muita energia e muita vida perdida à toa Meu Deus Meu filho Meu Deus O chefe O que eu estou fazendo? 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 É isso. É isso. É isso. É isso. É o último estágio. É isso. 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 Balta, filho. É isso. 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 Nossa senhora. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Miminho. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Olha, acertou ainda E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tá aí Terminamos com muito custo Mas terminamos Caramba, levei mal pra caramba Captain Commando E aí galera Espero que vocês tenham curtido mais esse gameplay Um abraço e até a próxima Escrevei o nome aqui e Fui